E agora um tema que afeta a vida de muitos brasileiros. O cotidiano de uma pessoa com diagnóstico de câncer não é nada fácil. Além de enfrentar a doença, os pacientes muitas vezes têm que lidar com uma burocracia enorme no sistema público de saúde. Por isso, o Ministério Público de Paranavaí, no Paraná, teve que intervir para agilizar o acesso a procedimentos e medicamentos. Vamos ver na reportagem. Há dez anos, Helenice luta contra um câncer diagnosticado na mama. Mas nem sempre ela teve acesso rápido aos medicamentos e procedimentos que precisa no tratamento feito pelo sistema público de saúde. Uma jornada nada fácil. Teve um dia que eu fui, acho que em três secretarias, que eu fui em uma, mandou ir na outra, mandou ir na outra, três secretarias seguidas. E eu falei, aquele dia eu fiquei muito brava, sabe? Falei, como que pode ficar brincando com a gente ainda, né? Ficar mandando em tal secretaria. Eu falei, não posso, eu mal podia subir uma escada. Eu tinha recém-operado. Assim como Helenice, vários outros pacientes com a mesma necessidade dela eram encaminhados diretamente ao Ministério Público Federal. E em muitos casos, foi necessário recorrer à justiça. Nós observamos que muitas pessoas buscavam a obtenção de medicamentos para tratamento de câncer. E ao invés dessas pessoas serem inseridas num sistema público de tratamento oncológico, elas eram encaminhadas ao Ministério Público ou para escritórios de advocacia, para instituições que prestam advocacia voluntária, para judicializar essa questão e só assim obter o medicamento. Quando o correto é que essas pessoas sejam inseridas no fluxo de tratamento do sistema público oncológico e, por intermédio desse sistema, obtenham administrativamente os medicamentos sem necessidade de judicialização. Para resolver o problema, o Ministério Público Federal encaminhou ao Regional de Saúde de Paranavaí uma recomendação para garantir o fornecimento de medicamentos. No documento, o MPF registrou também a necessidade de esclarecer sobre todas as etapas do atendimento. A recomendação foi totalmente acatada e, desde então, essas pessoas estão sendo inseridas adequadamente no sistema. Lógico que, se dentro do sistema o medicamento for negado, essas pessoas podem procurar o Ministério Público. Mas, tudo tem que seguir o procedimento correto. Primeiro passo no tratamento do câncer, o Centro Regional de Especialidades conta agora com um fluxograma. Nele está desenhado todo o trajeto que os pacientes devem passar. Foi bom, porque nós fizemos um fluxograma, como foi a recomendação, e afixamos em todos os consultórios médicos, afixamos nas salas de espera, ampliado. Para a Helenice, o acesso aos medicamentos sem tanto desgaste ajuda muito. Eu acho que, de agora para frente, vai ser mais fácil para a gente, sabe? Pelo menos para mim, né? No meu caso, né? Não sei dos outros. Pelo menos para mim, né? No meu caso, né? Não sei dos outros. Tchau, Tchau, Tchau.